Mr. B da Matemática, vem aqui agora e traga um desafio muito legal pra nós. Sim, eu estou trazendo. Lembra do quadrado mágico? Sim, professor. Mas agora eu estou indo além. Agora não estou informando nenhum número aqui dentro. Eu quero que vocês encontrem números de 1 a 9, coloque aqui dentro, em que a soma das linhas sejam iguais, a soma das colunas sejam iguais e também a soma das diagonais sejam iguais. Ou seja, tudo, tudo igual. Para saber quanto que vai dar esta soma, veja. De 1 a 9, basta você somar 1 mais 2, 3 com 3, 6 com 4, 10 com 5, 15 com 6, 21 com 7, 28 com 8, 36 com 9, 45. E dividir por 3, porque eu tenho 3 linhas ou 3 colunas. Dividindo por 3, 15. Portanto, a soma das linhas tem que dar 15, a soma das colunas tem que dar 15. E como complemento, a soma das diagonais tem que dar 15. Uau! Vamos lá, então? Vamos começar? Mr. Bean, você não é o Mr. M, mas faça uma mágica aqui para nós. Eu vou fazer. Veja. 1 1 Quais dois números somados com 1 que dá 15? Vamos pegar o maior, porque o 1 é o menor, então vamos pegar o maior. 9 1 Com 9, 10 Falta quanto para 15? 5 E aí, Mr. Bean? Quais outros dois números somados com 1 que dá 15? Vamos pegar o segundo maior, já que o 1 é o menor. Veja. 8 Mais 1 9 Falta quanto para dar 15? 6 Titi 6 E agora? Observe o seguinte. Essa diagonal para dar 15? 6 Mais 5 11 Falta quanto? Qua, qua, qua Qua, 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 quatro E agora? 8 Mais 5 13 Falta quanto? 2 Mas será que a linha aqui vai dar certo também? 2 Mais 9 11 Mais 4 15 Agora ficou igual pegar essa mão e jogar açúcar Uma mão com açúcar Mão beijada Veja, seis mais dois, oito Falta quanto para quinze? Sete Oito mais quatro, doze Falta quanto para quinze? Três Vamos ver se aqui também deu Vamos lá Três mais cinco, oito Com sete, quinze Oito mais um mais seis, quinze Quatro mais nove mais dois, quinze Seis mais sete mais dois, quinze Um mais cinco mais nove, quinze Oito mais três mais quatro, quinze Oito mais cinco mais dois, quinze Seis mais cinco mais quatro, um Um beijo a todos Inscrevam no meu canal Compartilhe com seus amigos E me ajude a espalhar matemática pelo mundo Uau E me ajude a espalhar matemática pelo mundo E me ajude a espalhar matemática pelo mundo